Recentemente eu gravei esse vídeo aqui no canal pra vocês, mostrando o aplicativo aí onde era possível ganhar 26 reais apenas lendo algumas das notícias, assistindo alguns vídeos e até mesmo sem fazer nada no aplicativo você conseguia ganhar dinheiro e hoje eu vou fazer o saque aqui porque eu já consegui atingir o limite mínimo eu vou fazer o saque ao vivo pra vocês e mostrar ao vivo se o aplicativo vai pagar pra mim ou não e esse aplicativo aí teve algumas mudanças, então é importante que você assista o vídeo aí até o final Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer, eu me chamo Diego Alves e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí o resultado de um aplicativo que eu trouxe recentemente foi esse vídeo aqui que tá aparecendo aí pra você o printzinho dele aqui se você não assistiu esse vídeo, corre lá, assiste que ele ficou muito bom e hoje eu vou trazer pra vocês aí a prova de pagamento, né? eu ainda não fiz o saque, eu vou sacar com vocês ao vivo aqui e a gente vai ver se o aplicativo paga na hora ou se ele demora um tempo pra pagar e como eu tô fazendo o saque dele aqui pra vocês se ele pagar na hora, ótimo se ele não pagar na hora, beleza eu vou aguardar o tempo de pagamento deles aqui porque eu ainda não sei como funciona e se não pagar, eu vou gravar um vídeo falando pra vocês que o aplicativo é furado e que o aplicativo não paga, hein? então, se você já gostou do tema do vídeo se você quer continuar assistindo esse tipo de vídeo deixa o likezão pra gente aí vamos colocar uma meta de like aqui vamos tentar bater 2 mil likes nesse vídeo aqui pra gente bater a meta e conseguir trazer mais vídeos pra vocês porque quando você deixa o like no vídeo você mostra pra mim que você tem interesse em continuar recebendo esse tipo de conteúdo e aí eu fico incentivado a gravar mais e mais vídeos pra vocês de sites, aplicativos ensinando você a ganhar dinheiro na internet porque o meu objetivo com esse canal é te ensinar a ganhar grana ganhar muito dinheiro com a internet seja com site, aplicativo ou outra fonte de renda aí que exista na internet ensinar o que eu faço pra ganhar dinheiro na internet e viver disso, tá bom? e se você é novo, se você é nova no canal sejam muito bem-vindos comenta aqui embaixo que você é novo, que você é nova que eu quero saber, eu quero te dar as boas-vindas aí nos comentários, tá bom? e se você chegou agora, que é o aqui de paraquedas é o primeiro vídeo que tá assistindo clica no botão vermelho pra você se inscrever ativa todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? que esse aqui é o melhor canal de renda extra que você vai encontrar na internet aí de aplicativos que pagam e de aplicativos que não pagam porque aqui eu falo a verdade doa quem doer eu vou mostrar pra vocês mesmo se o aplicativo não pagar e eu não tô nem aí, tá? o meu objetivo aqui é ser 100% sincero com vocês porque eu não quero que vocês percam o tempo de vocês e eu não quero também perder o meu tempo beleza? então galera, é o seguinte o link pra você baixar esse aplicativo aqui tá na descrição do vídeo é o primeiro link da descrição só que você vai precisar entrar lá no canal do Telegram pra você poder baixar esse aplicativo aqui, tá bom? mediante as regras do YouTube aí eu precisei fazer isso eu não posso mais deixar o link dos aplicativos na descrição então entra no canal do Telegram pra poder baixar o aplicativo pra você ganhar dinheiro beleza? então vamos lá eu já vou mostrar pra você qual o aplicativo e é esse daí que tá aparecendo na tela pra você eu não vou mostrar o nome dele agora vou mostrar o nome só no final porque muita gente vê o nome aqui já vai lá, baixa o aplicativo mas fica perdido de como que usa e depois fica perguntando como é que usa? não tô conseguindo ganhar moeda não tô ganhando dinheiro explica pra gente eu explico tudo no vídeo mas vocês têm que assistir até o final ah, e se você assistir até o final aí tem um bônus aí, ó pra você aprender a ganhar aí até 5 mil reais por mês na internet tá? então continua comigo até o final vamos lá, galera como que funciona esse aplicativo aqui? vocês podem ver esse 2x aqui? é porque eles estão com uma promoção que a gente vai ganhar aí duas vezes mais do que a gente já ganhava no aplicativo então gostei muito dessa mudança deles não sei por quanto tempo vai ficar aí disponível se você não tiver com essa opção de 2x ativada aqui é porque você precisa indicar pessoas, tá? eu vou mostrar pra vocês aí como que faz pra poder indicar e aí vocês podem ver aqui, ó que só de mexer deixa eu clicar aqui pra recoletar ó, ganhei 30 pontos só de você ficar na página inicial do aplicativo você já ganha dinheiro, ok? e você também ganha dinheiro lendo notícias, né? não precisa ler necessariamente é só visualizar notícia e ir assistindo o vídeo como eu já mostrei no vídeo passado eu não vou mostrar como que assiste o vídeo aqui só vou entrar numa notícia pra vocês poderem ver como que funciona deixa eu só carregar o meu presentinho aqui pra poder solicitar o meu minhas moedas, né? pra gente poder já já fazer o saque ao vivo ó, pronto ganhei 30 pontos vamos entrar numa pesquisa aqui pra gente ver a quantidade de pontos que a gente vai ganhar vamos ler aqui né, galera comentando aqui e tal gente, eu vi uma coisa muito importante ontem tava mexendo no aplicativo não comentem de forma alguma isso aqui, ó pra colocar o seu código, etc porque isso aqui vai contra as regras do aplicativo você pode perder a sua conta, tá? então, aqui só pode comentário relacionado à notícia tá? então você só pode se quiser comentar ler aqui e comenta relacionado à notícia, tá? tem que ir lá tem embaixo pra coletar recompensa né? vamos até o final da página que ele vai carregar pronto ganhei 40 pontos beleza show de bola vamos voltar aqui pra página inicial do aplicativo e aí, gente como que funciona aqui? tem essa opção aqui já mostrei pra vocês tudo nos vídeos passados eu não vou ficar mostrando novamente se você quiser ver o passo a passo como é que funciona assiste o vídeo passado lá é só entrar aí no canal e achar o vídeo lá belezinha? ó tem essa parte aqui das tarefas vou mostrar pra vocês que eu já cumpri todas as tarefas eu já consegui ganhar 500 mil pontos do aplicativo de graça ó só fazendo convites beleza? eu fiz 300 convites aqui já tá bom? quero ser transparente com vocês aqui galera inclusive obrigado a todo mundo que se cadastrou e através do meu convite né? que eu deixei no último vídeo que colocaram o meu código e inclusive quem coloca o código meu aí que é esse daqui ó eu vou deixar também junto pra vocês aí vocês já entram ganhando um saldozinho umas moedinhas aqui no aplicativo tá bom? então vamos lá galera ó eu já tô com 11 dólares tá? no último vídeo tava em real eles mudaram isso daqui então eles colocaram o saque saque em dólar não sei porquê não sei se não sei mudou do nada aqui eu tenho 11 dólares aqui pra poder sacar outra coisa que eu percebi de mudança quando a gente clica aqui em sacar deixa só passar esse anúncio aí eles mudaram também as opções de saque tá? antes tinha várias opções aqui e era o PicPay agora é o Paypal e agora só tem os 5 dólares aqui pra poder sacar eu não sei se é de 5 em 5 que pode fazer pode fazer o saque ou se na hora que eu clicar aqui no Paypal vai me dar a opção de sacar todo o dinheiro que eu tenho aqui a gente vai ver isso aqui já já tá? mas você também pode ganhar dinheiro convidando as pessoas tá gente? eu até indico que vocês façam isso aqui em ganhar ó você clicando aqui em ganhar você tem essa opção de convite você ganha 20% de participação nos ganhos dos seus amigos tá? vocês podem ver aqui que eu já usei consecutivamente por 3 dias então em 3 dias eu já fiz aí 11 dólares tá? com o aplicativo então vale a pena você clica aqui em convite e ele vai te gerar um link você copia o link aqui e manda pro pessoal lá no WhatsApp no Instagram tá até melhor que o Kawaii o TikTok aí tá? tá muito mais fácil e menos pessoas tão usando o aplicativo aqui em notificação é algumas notificações que eles dão pra você tem o tarefa diária também né? que o meu aqui você tá vendo que é 48 minutos então eu preciso esperar pra poder ganhar né? aqui minha tarefa diária de novo ó já ganhei mais 30 pontos aqui vamos ganhar só mais um pontinho aqui pra gente poder fazer o saque lá tem muita notícia legal aqui tá? se você quiser ficar informado aí do que que tá acontecendo no Brasil e no mundo fica à vontade pra ler tá? ó aqui o cachorro andando de moto eita cada coisa 76 mil opiniões muito da hora tá? vamos coletar aqui show vamos lá pra carteira agora que a gente vai fazer o saque ao vivo eu quero ver se eles vão pagar na hora ou não tá? vamos clicar aqui em sacar mais um anúnciozinho isso é bom né? anúncio já falei é uma meio que um pouco de garantia que a gente tem que o aplicativo vai pagar mas a gente já viu que tem vários aplicativos aí que tem anúncio que não paga que eu já trouxe aqui pro canal tá? eu vou continuar trazendo aplicativos que não pagam eu vou colocar aqui no canal pra vocês também vamos clicar em Paypal ok? uma conta Paypal só pode ser usada pelo usuário Onibus Break verificar o Paypal vai pedir pra eu colocar o meu Paypal vou colocar ele aqui agora você tem que saber o seu e-mail e a sua senha do Paypal tá? ele vai pedir pra autorizar aqui vou concordar maravilha parabéns você verificou sua conta Paypal entendi e aí agora vou clicar aqui em sacar vamos ver se eles vão pagar na hora ou não você receberá o reembolso dentro de 168 horas dá o que? 160 horas deixa eu ver calculadora então o site não paga na hora vou precisar gravar um novo vídeo pra vocês aqui 24 vezes 5 deixa eu ver se é 5 dias uma semana gente 7 dias pra poder depositar o dinheiro pra mim tá? então aqui ó estamos processando seu pagamento você criou solicitação de 500 mil pontos 5 dólares estima-se que seu pagamento chegue em dia 6 de maio meio de 33 então se o aplicativo não paga na hora tá? já fiquem cientes disso vai acumulando ponto aí vai acumulando vai juntando pra vocês poderem fazer o saque aí tá? pelo que eu vi aqui o limite mínimo é de 5 dólares vamos tentar sacar mais um deixa eu ver se eu consigo aqui ó tá pendente meu pagamento vou tentar sacar mais uma vez pra ver se dá pra sacar mais de uma vez aqui se der maravilha já deposita tudo de uma vez só se não der tem que esperar vamos tentar sacar aqui de novo espere o pagamento pendente para terminar então não consigo o limite mínimo aqui é de 5 dólares depois que pagar aí eu posso solicitar outro pagamento tá bom gente? então tá aí assim que eu receber desse aplicativo aqui eu volto pra mostrar pra vocês a prova de pagamento e se eu não receber eu volto aqui de novo pra mostrar que o aplicativo não paga e que é furada tá bom? espero que realmente pague né? pra poder ajudar todo mundo aí a ganhar dinheiro e pra vocês cadastrar no aplicativo tá aqui na descrição tá? coloca o meu código de convite aí ó que é esse daqui pra você já entrar ganhando umas moedinhas aqui no aplicativo e um saldozinho também e comenta o seu código aqui também tá? deixa o seu código de referência aí nos comentários que a galera pode pegar o seu código aí e colocar ele lá na hora de cadastrar tá bom galera? então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o like pra gente aí no final se você não deixou se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu ativa as notificações pra não perder nem o vídeo do canal tá bom? e o presente pra você aprender a ganhar aí até 5 mil reais por mês é o seguinte aqui na descrição do vídeo também vai ter o link de um curso premium 100% gratuito é um curso exclusivo tá? um curso meio que fechado e ele é gratuito você só precisa clicar nesse link que tá na descrição ir lá na página e ir lá na página assiste o vídeo que tá lá coloca o seu e-mail lá pra você poder receber o curso no e-mail e aí você vai assistir as aulas vai começar a aplicar pra aprender a ganhar dinheiro na internet tá? se você aplicar tudo passo a passo que tem lá gente até mil reais aí é certeza que vocês conseguem ganhar mas tem que fazer todo dia tá? não adianta fazer uma vez só e achar que vai ganhar mil reais fazendo uma vez só tem que fazer todo dia tem que ter disciplina pra poder ganhar dinheiro na internet tá? não é tão fácil como as pessoas pensam que é não tá bom? então galera eu vou ficando por aqui um grande beijo um grande abraço comenta aqui se você gostou do vídeo ou não tá bom? até o próximo vídeo fui!